Fazendo uso daquele nosso exemplo Do nosso código de taxa meio Que está aqui representado Para a representação entreliça Lembrando que a entrada Como tem sido usada 1, 0, 1 E aí eu acrescento uma cauda Para fazer a descarga Dos bits Que dava na memória Essa cauda de zeros Que no caso aqui são k-1 zeros Com k igual a 3 dá 2 bits zeros E aqui seria a saída Sabendo que eu comecei No estado 0, 0 Eu preciso dessa informação para determinar Que eu estando no estado 0, 0 E recebendo o bit 1 Aqui na treliça Eu fui para o estado S2 Que é esse 1, 0 Com a saída 1 E aí entrando no bit 0 Eu fui agora Para o estado S1 E a saída 1, 0 E aí estando nesse estado S1 Chegou o bit 1 E aí eu fui Na verdade voltei Para o estado S2 E aí a saída foi 0, 0 E agora com o bit 0 Eu vou para o estado S1 Com a saída 1, 0 E mais um bit 0 Me leva como eu queria Por isso que eu estou usando Essa cauda De bits Apenas bits zeros Porque ela vai me levar Para o meu estado inicial Que é o estado S0 Então isso fica bem interessante Na cada instante de tempo Eu estou podendo ver Em que estado eu me encontro E isso vai ser bastante usado Também na decodificação Porque notem Aqui eu estou só fazendo um exercício De representação do trabalho Do codificador usando uma treliça Então aqui eu tenho a entrada De bits E eu posso calcular a saída Mas no receptor Na prática Ele não vai saber Quem é a entrada Ele vai poder só estimar E a maneira dele estimar Vai ser justamente Observando os bits que chegam Que nem necessariamente São esses bits de saída Porque o canal pode ter corrompido E aí o ruído do canal mudou Eventualmente Mas o fato é que o receptor Vai tentar fazer o melhor trabalho possível Para andar na treliça E à medida que ele anda Na treliça Então ele vai poder Identificar A melhor estimativa Para os bits De informação Que foram usados Pelo transmissor Então antes da gente Poder ver A decodificação Usando essas treliças O algoritmo de Viterbi Para achar o melhor caminho Por ela É importante que vocês Se familiarizem Então com a representação Entendam bem O que está sendo usado aqui Como representação Para o bit de entrada Para as branch words De saída E como é que eu Represento aqui os estados Nessa minha treliça